Então, gente, hoje nós vamos transformar uma camisa masculina num lindo vestido feminino, tá bom? Só que esse vestido não é qualquer um não, meu bem. Esse vestido é um vestido personalizado, tá bom? Vamos fazer esse vestido à mão, à costura, tá bom? Olha só, essa aqui é a camisa. Nós vamos pegar essa camisa, nós vamos cortar, nós vamos deixar um vestido maravilhoso pra desfilar como se fosse uma miss de passarela. Gente, vai ficar maravilhoso esse vestido, eu sei que vai. Aí, se você tiver na sua casa aquelas camisas do seu avô, porque isso aqui é a camisa de vovô, ó. E se você também tiver... É normal, eu ia caindo do banco. Então, gente, se você tiver aqui... Se você tiver na sua casa umas camisas masculinas que seu marido não quer mais, que seu avô não quer mais, Seu irmão não quer mais? Aí você vai lá e pede dele, de assim, ô mano, avô, pai, tio, me dá essa camisa aqui que eu quero transformar num vestido pra mim. Então é isso, vamos lá pra essa peça? Então, minha gente, olha aí. Aqui nós temos a nossa camisa, ó. E aí nós vamos tirar essa manga, a gente vai cortar aqui. Só que nós não vamos cortar aqui, ó. Desse ladinho aqui nós vamos cortar desse lado aqui, tá, ó. Você vai cortar aqui, ó, pra cá do braço. Não é aqui não, é aqui. Ó, gente, aqui é a manga, né? Aí eu vou cortar aqui, ó. Nessa costurinha aqui, tá? Pra ficar aqui. Ó. 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 Vamos lá. Então, minha gente, cortei. Olha só. Cortei, tá? Então, minha gente, nós vamos cortar essa gola aqui. A gola nós vamos cortar aqui. Nós não vamos tirar tudo, tá? Vamos tirar só dessa partezinha aqui pra cá, beleza? Pronto, ó. Tchau. 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 Ó, aqui já tá costuradinha, minha gente, essa parte aqui, tá? Se você quiser mais fininho assim, pode deixar, mas eu quero assim, tá? E aí, essa outra parte aqui, você vai colocar também pra dentro, ó, assim. E você vai fazer a mesma coisa, você vai... Você vai costurar, tá bom? Ó. Fica muito bonitinho, viu? Vamos lá. Você coloca só uma preguinha assim, ó, até você conseguir misturar na máquina, viu? Porque na máquina é melhor que tá, passa aquele everlock por cima e fica tudo legal. Tchau. 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 Eu vou pegar aqui Vou cortar mais Mais uma beirinha aqui do pano, né? Ó, aí, ó Como eu tô com essa blusa preta Eu vou vir aqui por dentro dessa minha blusa, ó Eu vou fazer assim, ó Viu? Pera lá Ó Calma lá, se você quiser de blusinha assim, ó Pra vestir é com uma leg É ótima que ela é compridinha, tá? Mas se você não quiser Eu vou transformar agora no vestido Então, ó Obrigado. Obrigado.